Bebê Bebê Quero que fiques aqui comigo Quero te dizer A bonha campunita Vai jurar eu te amo Uma mensagem com maturo cavalo A boa e crente Amigo e mundo Eu te amo Te amo Quero que fiques Aqui comigo Por favor Minha linda Quero que fiques aqui comigo Se o teu pé Eres minha bonita Bebê 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 Quero que fiques aqui comigo Minha linda Bebê Bebê Minha linda Quero que fiques aqui comigo Minha linda 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 A divo nega se sentir vai ajudar Nem nunca lembra que kuno vivi amor E a campaninha Baby, baby Baby, kabubai Baby, kabubai Baby, kabubai Oh, baby, kabubai Oh, baby, kabubai Oh, baby, kabubai Quero que tu fiques aqui comigo Oh, baby, kabubai Oh, baby, kabubai Quero que tu fiques aqui comigo Oh, baby, kabubai Oh, baby, kabubai Quero que tu fiques aqui comigo Oh, baby, kabubai Quero que eu fiques aqui comigo Baby, please don't go Baby, tem paciência que é boba Se boba e budiça, minha coração que não aguenta Se boba e budiça, minha coração que não aguenta Baby, vai, 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 vai Oh, baby, não vai, quero que eu fiques aqui com meu papai Oh, baby, não vai, quero que eu fiques aqui comigo Oh, baby, não vai Quero que eu fiques aqui comigo Oh, baby, não vai Quero que eu fiques aqui comigo Oh, baby, não vai Oh, baby, não vai Quero que eu fiques aqui comigo Oh, baby, não vai Quero que eu fiques aqui comigo Oh, baby, não vai Oh, baby, não vai